Fala minha vaqueirama, como é que vocês estão? Nesse vídeo você vai saber sobre a decisão da ABVAC no boi do vaqueiro Walter Xavier onde aconteceu o ocorrido no Parque Três Marias em Cabaceiras do Paraguaçu onde o campeão foi o vaqueiro Walter Xavier o Ailton Trajano, vaqueiro que ficou na segunda colocação, pediu um processo para a ABVAC rejugar os dois bois onde foi o boi contra que o Ailton Trajano pediu onde ele disse que para ele tinha queimado o carro e aquele boi que uma pessoa entrou na pista e foi zero, mas depois voltou valendo Então galera, com a afirmação do vaqueiro e do dono do cavalo que colocou os touros na TV e abriu o processo, os dois bois do Walter Xavier foi zero, isso mesmo Galera, eu vou deixar, vou tentar deixar o link aí na descrição para vocês do documento do regulamento da ABVAC E galera, o Ailton Trajano com essa confirmação ia ser o campeão quer dizer, é o campeão dessa etapa Mas só galera, com erros dos juízes que estavam julgando vai ter algumas providências a ABVAC vai resolver isso Mas galera, o Ailton Trajano perdeu a premiação do primeiro e também perdeu de concorrer ao prêmio Munheca de Ouro Então galera, o Walter Xavier que tinha sido o campeão foi revisto os bois dele e os dois bois foram zero sendo o Ailton Trajano levando a melhor No boi, é no primeiro boi que o Ailton Trajano tinha pedido contra foi um boi que parecia que tinha queimado o carro e foi confirmado que o boi foi zero por causa que as patas galera as patas do boi podem encostar um pouco pois o boi ainda está se firmando para cair mas só que dessa vez não foi só as patas e a parte do boi, a parte inferior do boi encostou na faixa sendo zero e já no outro boi onde foi zero e voltou para a TV como retorno pois tinha passado uma pessoa na pista mostrou as imagens lá no regulamento e o vaqueiro na hora da puxada galera a pessoa ainda estava dentro da pista quando a pessoa entrou e o cavalo se assustou um pouco antes do Aragão Apolo se assustar ele não tinha mais possibilidade de colocar o touro pois o cavalo já estava quase indo embora e passando da faixa e ainda o boi tinha pisado o pé no segundo carro sendo zero os dois bois e tendo o Ailton como campeão